Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo. Trago pra vocês 40 fatos sobre mim. Então pessoal, hoje eu trago pra vocês 40 fatos sobre mim. Separei aqui alguns fatos aleatórios, diferentes. Então eu vou compartilhar com vocês aqui alguns fatos sobre mim, né? Sobre a minha pessoa, pra vocês poderem me conhecer melhor, tá bom? Esse vídeo, galera, é em collab com a minha irmã Alana e com a minha amiga Sasha. Então depois que vocês assistirem esse vídeo, vai lá no canal delas. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Vão lá assistir porque elas duas gravaram 50 fatos sobre mim. Eu tô gravando 40 e elas 50, né? Eu tenho 18 anos. Eu nasci dia 24 de outubro de 2003. Meu signo é escorpião. Tem coisas que eu me identifico no signo, tem coisas que eu não me identifico. Eu moro, galera, no estado da Bahia. Eu estou no oitavo, nono ano. Minhas bebidas favoritas é café e suco de frutas. Meu salgados favorito é coxinha e enrolagem de salsicha. Inclusive, eu aprendi uma receita de enrolagem de salsicha. Se vocês quiserem, eu posso trazer aqui no canal. Eu tenho um pet, que é um cachorro que se chama Nick. Eu sou uma pessoa de poucas amizades. Eu não tenho, tipo, 10 melhores amigos. Eu tenho mais colegas do que melhores amigos. E os melhores amigos que eu tenho, eu valorizo muito porque são pessoas muito especiais pra mim. Por incrível que pareça, né? Eu sou uma pessoa tímida. Não parece? Não parece, mas eu sou tímida. Às vezes eu fico muito assim, sabe? E aí, aqui, você fala... Nossa, Luana, aqui você fala mais, você solta mais. Só que quando é pessoalmente, eu sou muito vergonhosa. Um dos meus maiores objetivos é colocar o quê? Aparelho. Por quê? Já explicando aqui mais uma vez, porque já é o quê? A décima vez que eu falo sobre isso aqui nesse canal. É, meus dentes, galera, é montado. Vocês podem ver. Então, meio que incomoda um pouco pra sorrir, pra tirar foto. Eu tenho medo de aranha. Eu tenho medo absurdo. Minha novela favorita é Chiquititas. Eu não namoro. Eu coloquei isso aqui porque é uma das perguntas que eu mais recebo. Tipo, ah, se eu não namoro, se eu já namorei e tal. Se eu pretendo namorar. E não, galera. As pessoas não acreditam que eu tenho 18 anos de idade. Eu sempre falo, nossa, tu tem uma cara de gente mais nova, entendeu? Uns 14, 15 anos. Eu gosto muito de cozinhar. Cozinhar pra mim é uma terapia. Me deixa leve. Me deixa assim, sabe? Na paz. Eu quero fazer algo na área da gastronomia. Ou eu quero ser comissária de bordo. Eu peso 53. 53, meu Deus. Eu peso 53. Eu não sei se agora eu tô com 54. Mas é isso. Eu estou pesando no momento 53 quilos. Eu tenho uma irmã mais nova que é a Alana. Que eu acho que muitas de vocês já conhecem. Ela gravou vários vídeos comigo. Inclusive aquele, né? Que vocês gostam de ver. Eu quero mais um pet, galera. Eu quero um cachorro. Qualquer coisa. Eu quero, gente. Eu quero mais um cachorro. Minha mãe não quer deixar. Por causa que já tem nick, né? Mas, enfim. Eu quero mais um petzinho. Meu doce favorito é brigadeiro. Eu odeio lugares que tá muito cheio, sabe? Pra quem não sabe, eu tenho problema de ansiedade. E quando eu vou pra lugares, tipo... Ah, é falar que vai pra um lugar que tá cheio de gente. Ah, minha filha. O estômago fica ruim. Eu começo a ficar ruim também. Minha estação do ano favorita é inverno. Eu amo chuva. Eu amo frio. Eu amo comer. Sério. Eu como de tudo. Quer dizer, exceto algumas coisas. Mas eu sou muito comilona, gente. Eu como demais. Inclusive as pessoas falam que eu sou muito gulosa. Porque é com razão. Minha rede social favorita é YouTube. Eu moro com quatro pessoas na minha casa. Que é eu, minha mãe, a Lana e mais uma pessoa que convive com a minha mãe. Então, quatro pessoas. Minhas cores favoritas é verde e rosa. As bebidas que eu não gosto é chá gelado, leite de soja. Eu não gosto de getorette, um negócio sem açúcar. Sem contar que é um absurdo de caro. Então, me desculpem vocês aí que gostam. Mas eu não gostei daquilo. Eu não gosto de séries. Eu não tenho paciência. As últimas séries que eu tentei assistir, eu não consegui terminar. Eu gosto muito de músicas antigas. Minhas frutas favoritas é uva, banana e abacaxi. Eu sou uma pessoa que eu falo demais. Sério. Às vezes minha mãe até briga comigo. Porque eu falo demais. Eu explico demais. A fruta que eu não gosto é mamão. Eu só gosto só da vitamina. E eu não gosto de mamão assim pra comer puro. Eu não gosto da textura. Minhas comidas favoritas é estrogonofe, macarrão de forno. Estresse muito fácil. Muito fácil mesmo. Tipo, depende também da situação. Mas às vezes qualquer coisinha já começa... E a cabeça já começa a ficar assim, ó. Minha pizza favorita é a doce de brigadeiro. Nossa senhora. Pizza de brigadeiro. É vida, galera. Eu odeio música triste. Principalmente aquelas músicas internacionais tristes. Eu odeio. Inclusive as meninas. Principalmente Sasha. Ela tem o costume de colocar umas músicas internacionais tristes. E eu não gosto. Eu não gosto de nada triste. Eu gosto de música pra cima. Alegre. Eu sou alta, galera. Por incrível que pareça. Vou ficar de pé pra vocês verem. Eu acho que não vai dar tanta diferença. Peraí. Deixa eu acertar o celular. O celular vai cair. Então, vocês acham que eu sou alta, galera? As pessoas ficam tipo, Luana, mulher, você é alta. Pra vocês terem noção, eu sou maior que minha mãe, né? Então, tem pessoas que ficam olhando pra mim. Eu não sei a minha altura, tá, gente? Eu não sei. Tem gente que diz que eu tenho 1,75m. Tem gente que chuta, fala que eu tenho mais de 1,75m. Eu sou viciada em miojo, galera. Vocês não têm noção. Eu sou viciada em miojo. Antes, eu odiava miojo. Eu olhava, me dava ânsia. E hoje, gente, eu sou viciada. E Deus, se me der miojo, qualquer miojinha assim, eu tô feliz. Bom, gente, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado de ouvir esses 40 fatos sobre mim super aleatórios, entendeu? E é isso. Então, eu espero que vocês, que são novos, principalmente, tenham me conhecido melhor. E vocês também, que já estão aqui faz um tempinho, né? É isso, galera. Espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueça de me seguir nas redes sociais. É isso aí. Um beijo. Fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Tchau!